Está aí mais uma luta de Elber Santos. Elber Passos, representando São Bernardo do Campo. No Cone Azul, representando Ferraz de Vasconcelos. Está aí o todo de azul, Wagner Lira. Wagner Lira, no Cone Azul. E o Elber, ele com a camiseta vermelha. Jogos abertos do interior. No ano de 2006, na cidade de São Bernardo do Campo. O árbitro é o Valmir Gerli. Em mais uma luta de Elber. Esta feita é contra Wagner Lira. Dois grandes lutadores na categoria. Querendo vencer a luta para passar a grande final dos Jogos Abertos. Tem muita luta aí, para vocês assistirem no canal do Youtube, a Imagina do Boxe. O canal do Boxe Brasileiro. De Elber Passos. Vocês podem se inscrever no canal, apoiar, dar seus comentários. E assistir mais lutas do Elber aí. E tem muito mais ainda para se passar. Aos poucos nós vamos passando, né? E a sua pode estar lá também. Se não estiver, logo, logo vai aparecer. Vagina Lira é um outro grande lutador. De boxe, muito bom. Alguns títulos na sua carreira aí, como a Madonna Épico. Assim como o Elber Passos, um grande boxeador com vários títulos. Em jogos abertos, em torneio promovido pela federação. E a sua carreira aí, como o Elber Passos. Mais um evento aí, realizado pela FEBESP, da Presidenta Cidinha Oliveira. Fazendo cobertura completa dos jogos abertos. Juntamente com a Secretaria Esporte de Lazer de São Paulo. Um dos eventos aí, nos jogos abertos aí, que a FEBESP fez. Sempre com a Cidinha no comando. O Elber tem um jab muito bom, na longa distância. Um grande lutada, não é? Vamos lá. Aí é São Bernardo do Campo, de vermelho e ferragem faz com celos de azul. Terminou o segundo round, vamos ao terceiro round. É São Bernardo do Campo. Na cidade-sede de São Bernardo do Campo, no ano de 2006. Árbitro dessa luta, Valmir Tiolli. O de vermelho é o Elber, o de azul é o Wagner Lira. São Bernardo do Campo contra Ferraz de Vasconcelos. Mais um grande evento realizado pela Secretaria do Esporte e Lazer, juntamente com a Febesp. São Bernardo do Campo contra Ferraz de Vasconcelos. Terminou o terceiro round. Vamos dar início ao quarto, último e derradeiro round. Vamos ver ao final deste round o que os senhores jurados decidiram que está pela vitória de Elber ou de Ragnar Lira. Vamos aguardar. Enquanto isso eu peço para vocês se inscreverem no canal no YouTube Magia do Boxe, o canal do boxe brasileiro. Mais de 1.300 lutas apostadas em apenas um ano e dois meses. A sua luta pode estar lá, hein? Se não estiver, vai aparecer com certeza. Tem várias lutas lá em todas as modalidades. Infantil, cadete, juvenil, feminino, masculino, lutas profissionais valendo títulos. Várias lutas lá para vocês se divertirem um pouco. Não houve nada. O Alber já viu a contagem. É, pegou no contra-golpe então. O golpe. É o que eu falei. O Alber já vinha de longe, a longa distância. Nessa que o Wagner entrou, o golpe entrou também do Elber. Aí uma contagem protetora apenas e continua a luta. Maravilhoso. 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 Parou de novo. Maravilhoso. Terminou a luta 10 a 5 São Bernardo do Campo Elber Passos, vencedor Parabéns ao Wagner também Fizeram uma grande luta Valeu